Fala galera, estamos aqui de volta do jogo impossível, é Showmatch 10 terrorizante, eu já acabei de estar aqui, vocês já viram o trailer desse jogo, deixe seu like, seu joinha, então, bora pra partida, então, vou jogar sem ciás, que é isso galera? Vai pra ele, já começa a esquecer, esquecio que esse jogo dá susto. Não ao rio, Viu, Eu morro Ai 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 Vai ó Mais um Um Olha esse que chegou a ver ali Que brincola Isso é bem E aí Que bom! Que bom! Ui! Mão! Eu burro, meu menino! Faze! o que é isso? 3 1 o que é isso? parece esse corpo aqui ta fora de sangue ai de ouro o que que isso? ta com o cabo ta feliz né? opa É o jogo do monstro, é o celular Ui mano, quase morro Eu tô medo de morrer aqui O que é isso aqui? Ui mano, é lindo Caraca, esse mapa Esse jogo é muito legal, hein A idade que é idade Eu morri Passei Passei o jogo do rio Por favor, tô rogando Por favor, tô rogando Por favor, galera Eu mandio mais pra O Lestar Eu fui meio de morro Eu morro do céu Ai, velho, que fio agora Porque cabo, cabo, cabo… Meu Deus Sego brigando, isto é B E aí Bem rindo Ui mano não morri Não não Olha só galera O mundo voa Parece um quadradinho É João Mato e Desce É João Mato e Desce é assim né galera Gostaram aquele vídeo de João Mato e Best Budo Falei que era gato né Vê lá Vê lá Vê lá É um quadro de Se vocês sabem desde a segunda graça Eu gravei um jogo que é irmão Desde a segunda graça Passei Fazer o que desistido Mano que isso Nossa Tá bem grande aqui Não Não É um quadro de Ainda Mas Ainda Não 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 É uma Estela Galera Esse foi o vídeo De jogo É terrorizante Espero que eu fique gostado Deixe que deixar seu like aí Beijo e até Vai continuar Tchau galera